Mas e aí, cara? E com isso a gente faz o quê? O quê? Pra caras como eu e você, que já estamos mais velhos, que a gente já contribuiu mais pra previdência do que a gente não vai recomeçar, não é isso? É comprar Bitcoin. Desinvestir do sistema. Você pode não sair do país, mas você vai tirar seu dinheiro do país. Jesus foi muito claro que vocês serão presos, vocês serão perseguidos e mortos em meu nome, mas ele não disse roubados, não é isso? Você só vai ser roubado se você quiser, né? Se a senha estiver na sua cabeça e você deu balcadura, meu irmão, ninguém toma um centavo seu, não é isso? Inclusive, no livro, tem um link pro procedimento padrão de busca e apreensão de Bitcoin da Receita Federal, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que eram documentos originalmente sigilosos, inclusive, tem lá sigilo, não sei o quê. Divulgar isso, constitui crime, mas a gente não recebeu oficialmente, não é isso? Então a gente divulga isso, inclusive, é um negócio de público interesse pra maioria dos policiais, né? Pra o cara saber, inclusive, que tá achando dinheiro, né? Bom, olha só, meu irmão, eu vou continuar e tão falando que eu já me perdi, que tu fala muito rápido. Não, mas eu respondi o que você perguntou, não é isso ou não? Eu respondi, ó, meu irmão. O Estado permite a violência porque ele é controlado, em grande parte, por criminosos, não é isso? Porque a natureza do Estado é satânica. Porque o que manda no Estado não é o interesse público ou é o interesse privado, não é? Nenhuma, nenhuma, nenhum poder lhe seria dado se não viesse de baixo, não é isso que tem lá no Nefários? Tá feito. Olha só, ó, eu vou eu vou fazer o seguinte, mano, volta e tá olhando lá, pedindo pra tu concentrar nessa câmera aqui. Irmão, só, só, ou olha pro Glauber ou olha pra câmera. Não fica alternando, não é isso? É, porque você tá olhando pra câmera. É porque tem um monitorzinho ali, né? Sim. Aí tu tá se vendo lá. Porra, chatice, deixa o cara, né, mano? Mas só pra você saber que fica na câmera como se ele estivesse olhando pra fora. Sim, senhor. Beleza? Olha só, mas não é só isso, eu não vou só te apertar e falar que, pô, pedir pra você olhar pra cá, eu vou te dar um presente também, cara. Ó, esse presente aqui que eu tô te dando é uma insider, tá bom? Tu falou do anunciante, né? Do outro, que é o concurso, e que o cara vai se lascar, mas com a insider, você vai usar a camisa e vai dar tempo de você usar, beleza? Rapaz, eu uso, eu sempre quis ter um negócio desse, mas é caro com uma zurra, isso é coisa boa, isso não é coisa barata, não. Isso é coisa barata, não é coisa boa o presente, viu? Agora tu ganhou, pode abrir teu insider aí e eu vou falar aqui pro público, ó, vou te pedir pra você, pode abrir à vontade, mano, volta. Carinha, essa aqui, ó, que você tá vendo agora é uma insider, até que t-shirt da insider, é uma maravilha de camisa, eu trouxe ela na mala e ela tava toda bagunçada lá nas minhas roupas, eu coloquei no corpo, ela ajustou o corpo, não precisei passar, é muito confortável, é uma malha, um produto muito leve, eu tô adorando, eu vou pra tudo, qualquer lugar que eu come insider, eu vou pra academia, eu vou pro meu futebol, eu uso insider o tempo todo, e aqui no podcast, então, pô, melhor coisa. Ainda tá na Black Friday lá, o negócio dos caras? Tá rolando, pô, aproveita, você falou que é caro, mas agora é o melhor momento pra comprar insider, Renato. É agora ou nunca, né? É o melhor momento, usando o cupom, fala, BF, que tá aparecendo na sua tela aí, você vai ter 15% de desconto já garantido, tá bom? e você pode chegar até 40% off, porque o site tem várias promoções, beleza? Então, Renatão falou que sempre queria ter uma insider, mas que é cara pra porra, né? Como é que ele falou? Rapaz, é muito caro, inclusive, eu tive que investir mais na roupa dessa vez, porque no último podcast que eu conversei com os caras, porra, na hora que o cara mandou eu me ver, eu tava pelado, não é isso ou não? Tu tava sem camisa, o cara te ligou no vídeo, você tava em casa deitado. Mas dessa vez, pra compensar, foram duas camadas, não é isso? E tu tá bonitão, tu tá elegante, tu botou um blazer, né, cara? E no próximo podcast que você for, você vai de insider. Sim, senhor, fechado. Você vai perceber que é insider, ó, cheirosa, não deixa odor, não desbota, não precisa passar, do jeito que tá aí, você vai colocar no corpo, ela vai vestir bem no seu corpo, e pra quem tá em casa, meu recado pra você é usar insider. Mano, Volter, cadê a câmera aqui em mim, por favor, meu irmão? E use insider, o QR Code tá aqui, ó, você vai usar o cupom FALABF, beleza? E você vai ter 15% garantido, já podendo chegar até 40% lá no site, é o melhor momento do ano pra comprar insider. Lembrando que essa promoção vai até o dia 31 de novembro, então corre lá, o momento é agora, vai de insider, use o cupom FALABF, beleza, meu irmão? Sim, senhor. O que acontece? Eu vi um comentário, escutei falando assim, dica pra ouvir o Renato, bota no 0.75 que dá certo. E aí, meu irmão, porque tu fala rapidão, mas tu fala rapidão, mas dá pra entender, não é não? É isso ou não? Não sei, né? Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem, né? Depende de quem tá ouvindo, né? É isso, dá pra entender sim, você, meu irmão, é uma máquina de conhecimento e fala rápido por isso. Meu amigo, água do Renato, tem outra água aí? Água com gás, você prefere, não é? Venha, venha a bem-vinda. Mano, volta, tira aí pra menos informação aí. Porra, a chance de você me drogar, tá vendo? Ó, essa água aí não foi o governo que mandou não, tá? Então tu pode beber tranquilo. Se bem que, não sei também, né? Vai que já tá na água, né? Não, mas é, os fabricantes de água mineral, eles são obrigados a adicionar cloro, flúor, tem legislação sobre isso, né? É, mas voltando, Tucídio diz séculos antes de Jesus, séculos antes de Jesus existir, ele dizia que o segredo da felicidade era a coragem, né? É, seu público entende o que significa honra. O problema é que a gente vive numa sociedade em que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, a maioria das mulheres são crianças e a maioria dos homens são mulheres mentais, não é isso? A maioria das pessoas em nossa sociedade desconhece o conceito de honra. Você não pode viver em uma sociedade de dignidade e de honra ao mesmo tempo. E a nossa constituição e a sociedade em geral, elas preferiram, elas escolheram pela dignidade, por dizer que pessoas que, mesmo que o cara cometa todos os crimes, ele ainda tem que ser tratado como ser humano e tal, não é isso? Tem um caso, inclusive, que eu conversei com no outro podcast lá do Brother de um perito criminal que foi preso na Suíça com dinheiro falso. Ele foi preso e tal e teve psicólogo como ele nunca teve, teve psiquiatra como ele nunca teve na polícia da Bahia. Trocaram as restaurações dele tudo branquinho por luva a fio. Chegou lá pra ele escolher 27 tipos de cardápio. Tem que obedecer, tem cardápio indiano, kebab, não sei o que lá, coxeda do judeu. Tem uma sociedade que trata o vagabundo desse jeito. vai pra onde uma sociedade dessa? É isso. Os pais fundadores, já se sabia isso no passado, mas os pais fundadores, qualquer americano sabe que quem renuncia à liberdade por um pouco de segurança termina sem os dois, não é isso? A maioria das pessoas em nossa sociedade resolveu renunciar absolutamente à sua liberdade por segurança e se tornou escravo pela própria natureza. Aristóteles e Platão já diziam 300 anos antes de Jesus nascer que a maioria das pessoas eram escravos pela própria natureza. Não é essa só essa situação. O cara quer ser escravo, bicho. Se você der liberdade ao cara, vai ser pior pra ele, até um certo ponto, que as pessoas aprendem com a experiência também e a partir de um certo momento o cara passa a valorizar a liberdade. O cara quer ser escravo porque é mais fácil. Pois é. Ele acredita que é mais fácil, é isso? É. O caminho... Jesus é bem claro que a maioria das pessoas vão pro inferno, né? A casa do meu pai... A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, né? A maioria... Muitos serão chamados e poucos vão atender ao casamento, né? A maioria das pessoas vão pro inferno, né? Isso tá na Bíblia, inclusive, né? A maioria... Por exemplo, o Brasil. Tem isso demonstrado no livro, inclusive. O Brasil é o único país do mundo que durante cinco décadas seguidas o QEI caiu. Por que isso aconteceu? Por que todos os países do mundo que se industrializam o QEI sobe e no Brasil o QEI cai? Isso é engenharia social. Isso é planejado. Isso é planejado. Por quê? Porque é do interesse do político que controla a educação. Que seus filhos sejam o quê? Rico, independente e inteligente ou pobre, dependente e burro? Estúpido. Ele quer que seu filho seja um merda. É pra isso que existe. Ah, o problema é educação. Temos que investir mais em educação. Porra, a gente tem que investir menos em educação. Essa educação aí pra você fazer na Federal Congresso de Coelindo gastando milhões do nosso dinheiro. Workshop de Ciririca. Você não viu essa semana aí Traveco dentro do negócio não pode dizer isso, né? Não pode dizer isso, né? Eu tô fazendo um show de quatro e mostrando na universidade. É pra isso que existem esses antros. Eu ia ter vergonha se um filho meu pisasse em uma Federal hoje em dia, bicho. Isso aí, rapaz, é pior que um prostíbulo moralmente, não. Mas olha só, o camarada começou em 50 anos. foi um grupo de políticos, é um pensamento, é uma ideia, onde nasce isso? É isso que eu queria fazer as pessoas entenderem. O movimento comunista que governa o Brasil hoje começou matando gente no Brasil e fraudando concursos na Coluna Prestes. Em que década foi isso? Teve Coluna Prestes? Você já foi em Palmas? Tem uns vagabundos lá no centro da cidade, né? Tem estátua de bronze pros caras lá, né? Os vagabundos lá da Coluna Prestes, né? Eu nunca vi uma estátua pros homens mesmo honrados da Bahia que botaram esses vagabundos pra fora. Você já ouviu falar em Horácio de Matos? Horácio de Matos foi o cara que expulsou esse vagabundo do Brasil. Aí Getúlio fez um acordo com ele pra entregar as armas. Você acha que aconteceu o que com ele? Morreu. Cinco dias depois de entregar as armas mataram ele, exatamente. É isso que acontece com quem se desarma, né? A primeira vez onde começa comunista oficialmente a matar pessoas honestas, vagabundos em nome da ideologia é no início da década de 30 com uma Prestes, não é isso? Não tem Olga Benário e tal, não tem Prestes e tal, não tem isso amplamente registrado? Se alguém for fazer uma homenagem merecida a alguém aí ou em Brota de Macaúbas ou em qualquer lugar da Bahia, rapaz, vale a pena. Horácio de Matos eu não sei se ele merece uma estátua, né? Que na heráldica não é uma estátua quando é um homem completo mas pelo menos um, como é que chama? Um arco, uma placa esse cara merece, né? Mas isso não conta na escola, né? A gente investe em educação mas essa parte sai. A maioria dos baianos nunca ouviram falar não sabe quem é Horácio de Matos e sabe quem é Prestes e acha que Olga é heroína, né? Ué, eu não sei. Eu não sabia. Olga Prestes, você nunca ouviu falar? Prestes? Qual o Luna Prestes? Você nunca ouviu falar? Não, não me faz me sentir um burrão, não. Eu já sei que eu não sou muito. No centro geodésico do Brasil tem estátua de bronze desses vagabundos. É. Mas vamos lá, olha só. Eu sou um camarada que a família fez de tudo pra poder dar uma boa educação. Não, mas a Globo, porra. Tinha seriado de Olga, não tinha na Globo? Teve seriado de Olga, porra. Tipo assim, isso foi amplamente fora da escola o cara só assistia a Globo o cara sabe quem é Olga. Prestes, né, Isa? Não, o que eu quero construir o raciocínio que eu te digo é o seguinte. Essa geração, meus pais, seus pais provavelmente também, eles provavelmente vinham mais do campo, mais do ambiente rural. O Brasil, nesse período aí, a população era meio que meio a meio, né? Entre o pessoal do campo e o pessoal urbano, né? E aí, muita gente que trabalhou muito no campo, muita gente que tinha aquela vida simples, o ambiente familiar controlado, todo mundo fazendo, cuidando da sua própria família ali. Isso expandiu para o ambiente urbano, isso expandiu para as pessoas que querem ter acesso à educação. Educação essa, boa parte provida pelo Estado. O Plano Nacional de Educação Básica lá, não sei se exatamente esse é o nome, mas a diretriz da educação, hoje, isso existe, todo mundo, as escolas, seja pública ou particular, segue isso. As pessoas saíram do campo para viver essa vida de shopping, de vida urbana. E nesse período aí, a violência aumenta e acontece alguma mudança social. Tem alguma relação? Fala mais sobre esse ponto aí. A violência vem diminuindo. Inclusive, a violência já estava diminuindo antes do governo Bolsonaro, não é isso? Sim, nos últimos anos, recentes. Contamer já despencou. Inclusive, eu atribuo a Xandão, a queda de criminalidade. Em primeiro lugar, a demografia, o principal fator de destruição, de queda da criminalidade, não é o armamento. O principal fator de queda de criminalidade é demográfica. Qualquer delegado de polícia, qualquer agente, qualquer PM, qualquer pessoa que frequente delegacia ou juizado criminal, ele entende que a maioria das pessoas que estão na cadeia, a maioria das vítimas e dos autores de crimes, eles estão na adolescência até os primeiros anos. A maioria das pessoas que estão na cadeia é pelos atos dos primeiros anos da maioridade. A maioria das pessoas que pintam em delegacia é entre 12, 13 e 25, 26 anos. E o número de pessoas nesse school, ele está caindo. Ele está caindo brutalmente ano a ano, porque a fecundidade no Brasil vem caindo. Esse é o grande fator. Cuba tem uma criminalidade menor do que, por exemplo, a Flórida. Por quê? É um país miserável. Cuba é uma desgraça, não é isso? Por que não tem? Porque é o país mais velho das Américas. Você já viu alguém com 60 anos virar saciseiro? Você já viu alguém virar estuprador com 70 anos? Você já viu alguém virar estuprador com 70 anos? Pode até ser, mas ele já era quando novo, né? 70 anos o cara está deixando de interação, não é isso ou não? O cara vai tomar o negócio de pastura, não é isso ou não? Tá bom, entendi. O cara já está saindo do jogo. Se o cara forçasse zero com 60 anos, é capaz do cara tomar duas vezes e morrer, não é isso ou não? Tá bom. Mas ele pode optar por outros crimes. Pois é. Ou não? Mas normalmente a galera entra no crime nos primeiros anos, né? O cara com 60, 70 anos, o cara está aposentado já, né? Está formado. Pois é, está formado. Moralmente. O crime recruta aonde? Jovens. Os jovens, porra. A gente inclusive estimulado essa lei aí que o menor não é impune. Rapaz, por que você acha que a idade mínima para trepar é 14 anos, mas a idade para casar é 18? Por que você acha que a idade de votar é 16, mas tem uma arma é 25? Eles querem que crianças votem, porra. Eles querem que criminosos tenham impunidade, não é isso ou não? Quer que vote, quer que trepe também. Exatamente. Se o objetivo da lei fosse fazer ser honesto valer a pena e ser vagabundo não valer a pena, a lei ia ser feita para criar impunidade? Tem países como o Japão que se você responder a um processo criminal a chance de condenação é acima de 95%. É assim no Brasil? Tanto é que o brasileiro, um dos brasileiros mais ricos que tem, fugiu do Japão, não é isso? Pagou propina um monte de gente, né? Inclusive o governo lá disse que foi uma humilhação desde a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Como é o nome do cara lá, o dono, o cara que era o CEO da Nissan, como é o nome do cara lá? O cara apagou, bicho. O cara apagou para o Pinalerda, foi preso 11 caras, gente que não tinha nada a ver, foi preso. Como é o nome do cara lá que fugiu para não responder criminalmente no Japão lá, o CEO da Nissan? Era da mesma raça de Temer, da mesma raça aí de Monarca, como é o nome do cara? Eu não sei, irmão. Cara, eu já vi que eu estou fodido hoje. O quê? Mano, volta, me ajuda aí, cara. Conta para ele quem é Glober, cara. O quê? Todo convidado chega aqui e fala assim, já viu isso? se eu falo não. Isso aí, né? Não sei, cara. Porra, eu já me sinto cada dia mais burro aqui, cara. Me ajuda aí, irmão. Não sei quem é o cara. Mas fala, as leis são pensadas para isso. Mas se um cara bilionário preferiu fugir do que enfrentar é porque ele viu que ia ser cacete, não é isso ou não? E aqui no Brasil... E a acusação fodida, totalmente fuleira contra ele, né? E aqui no Brasil o cara fica à vontade porque ele sabe que não alcança aí o milionário. Se você matar, se você pegar uma arma agora e me der um tiro na cabeça, você tem direito legal de responder a liberdade? Inclusive, aqui na Bahia teve um cara que também chamava Clériston e mudou a história da Bahia quando ele foi morto. Igual esse Clézão aí, não mataram Clézão? Sim, não... Que chamava Clézão também, não é isso? Morreu um Clézão aqui na Bahia quando era criança que mudou a história da Bahia que era um cara que era candidato a governador e tal. E qual foi a história dele? Ele era candidato... Inclusive, se acredita na Bahia amplamente, é que os caras sabotaram o avião, né? Foi uma coisa que mudou brutalmente a história da Bahia e ampliou várias vezes o poder de ACM aqui, né? Se você tem hospital Clézão Andrade se for na Garibaldi tem monumento a ele vamos ver se essa coincidência acontece, né? De que começar a ter morte de inocentes levar a alguma mudança. Eu desacredito. Eu acredito que... Inclusive, se o... Como é o nome do gordão lá? O Flávio Dino ele tomar cacete no Senado porque a aprovação ela é votação secreta, não é isso? A CCJ é aberto aí o cara vai pra... É possível, inclusive, que gente que vai aprovar na CCJ vai chegar lá e creu. Eu acho que, inclusive, os petistas do mesmo jeito que os petistas deram... Eu não sei se você está acompanhando mas os petistas da Bahia todos os senadores petistas da Bahia eles deram uma encarcada no STF, né? Eles votaram a favor de limitar com os bolsonaristas pra limitar o poder do juiz singular do STF. Não sei se você está acompanhando, né? Eu acompanho. Aí o Lula botou pano não, eles me traíram, não sei o que eu nem sabia que eles iam fazer isso não é isso? Eu acho que pode acontecer a mesma coisa aí, viu? Porque o Dino ele é ligado ao PCdoB, não é isso? Esse cara pode querer um petista de verdade lá, né? Se essa galera que está fazendo campanha contra a Dino não soubesse os candidatos alternativos aí rapaz, eu não sei se eles torceriam pra isso, não, né? Mas o Dino é PCdoB e o PCdoB não é mais... Raiz, é mais raiz ainda que o PT. Mas o cara que é do PT ele quer o cara do PCdoB ou o brother dele? É o... O Wagner aqui quer dizer que é senador da Bahia o outro cara, como é o nome dele? Do lado do Bessias o Bessias não é ligado o cara? Rapaz, ele quer o Bessias que é o brother dele que ele dá grito ou outro cara de outro estado que não vai respeitar eles mas nem atender o telefone quando ele ligar? Ele quer quem lá? Hein? Pois é Mas aí ele não seria indicado se não soubesse que passaria, né? Pois é E os bolsonaristas pedindo impeachment de Xandão? Se cair Xandão vai que entrar Lula vai botar o que ele quiser, não é isso? Você quer todos os caras do mesmo grupo ou que tenha pelo menos alguma posição lá dentro entre eles? Rapaz, a situação no Brasil, velho esqueça a eleição, velho esqueça esse país é melhor é mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar de árvore de lugar? Hein? É mais fácil o quê? Você quer ser o macaco tentando arrancar a árvore de lugar ou mudando de árvore? Hein? Você vai ver ano que vem se você não vai ter que tirar esse negócio dessa monetização desse canal aqui do Brasil se você botar uma residência tributária no Paraguai vai dobrar a sua monetização mesmo o negócio sendo no Brasil, não é isso? Tu veio aqui pra libertar, meu irmão libertar a gente disso aí e Bitcoin Bitcoin Eu recomendo altamente inclusive tem um curso na Hotmart quem quiser fazer em sete dias pode pegar o dinheiro de volta pode botar lá treinamento Bitcoin Blackpill tá na igual a camisa aí tá na Black Friday tem um livro de graça na internet bota lá treinamento Bitcoin Blackpill no Hotmart que você vai aprender campeão fazer sua autocustódia ninguém nunca mais vai roubar você pode entrar juiz em sua casa pode entrar Polícia Federal pode entrar MPF inclusive eles tem já um grupo treinado de fazer negócio de Bitcoin mas se você seguir o que tá escrito lá meu irmão não tem conversa eles não vão roubar um centavo seu